Após seis semanas de negociações com a oposição, a primeira-ministra britânica Theresa May parece estar decidida a fazer concessões e propôs aos parlamentares um novo acordo do Brexit, com opção de segundo referendo. Não acredito que este seja um caminho que devemos seguir, porque acho que devemos implementar o resultado do primeiro referendo, não pedir ao povo britânico que vote em um segundo, mas reconheço a genuína e sincera força da Câmara sobre esta questão. O governo incluirá, portanto, na lei de retirada um requisito para votar se deve realizar um segundo referendo, e isso deve ocorrer antes que o acordo de retirada possa ser ratificado. May já tinha anunciado a intenção de submeter um novo acordo à votação, desta vez no formato de uma lei sobre o acordo de retirada. Se os deputados aprovarem, ela propõe que eles votem a eventual convocação de um segundo referendo e a manutenção temporária do Reino Unido numa união aduaneira com a União Europeia. A conservadora incluiu neste novo acordo as exigências do opositor Partido Trabalhista. Desde janeiro, o parlamento rejeitou três vezes o texto assinado em novembro por May e seus 27 sócios europeus.